Nas ruas de passo-fundo, em noites de agonia, motociclistas unidos, clamando por justiça e harmonia. Claudolo, jovem mecânico, sua vida sem fada, um giro covarde, uma cidade indignada. As motos roncavam como trovões no ar, a revolta crescia, não dava mais pra esperar. Nas esquinas, nas praças, o povo se erguia, contra a brutalidade, contra a tirania. Grito de liberdade, ecoando nas estradas, motoqueiros corajosos, suas almas infamadas. Pelas ruas de passo-fundo, a revolta se espalhava, contra a escuridão, por Clodoaldo, a luta não cessava. Adão Faustino, José Lima, cedo, nomes gravados na memória, também tombaram vítimas da fúria e da história. A brigada militar, com metralhadoras em punho, mas o povo não recuava, nem mesmo sob o pranto. O exército marchou, com megafones e ordens, dispersão e bosta, mas a chama não se rende, Passa o fundo, teu assalto vibrou, com coragem. Na revolta dos bortoqueiros, escrevemos nossa página. Grito de liberdade, ecoando nas estradas, motoqueiros corajosos, suas almas infamadas. Pelas ruas de passo-fundo, a revolta se espalhava, contra a escuridão, por Clodoaldo, a luta não cessava. A luta não cessava. A luta não cessava. A luta não cessava. A CIDADE NO BRASIL